É de sonho e de pôr o destino de um só Feito eu, perdido em pensamentos sobre o meu cavalo É de um assis de amor, de se pera hoje no amor Nessa vida, uma dor e da sol Sol cai, vira, vira, por nossa senhora de aparecida Ilumina-me na escuridão da outra A minha vida é de um assis de amor Diz de bem ao jovem, nossa vida Com vida só Sol cai, vira, vira, por nossa senhora de aparecida Que ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Sol cai, vira, vira, por nossa senhora de aparecida Que ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida Que ilumina-me na escura e funda o trem da minha vida